Fala, galera do nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Fabrício Pacholocchi. Eu sou preparador de atleta de fisiculturismo. Hoje estou aqui com o meu irmãozão, o Antunescau, meu parceiro de treino. Então vamos continuar a nossa série, o desafio do Pacho das 4 semanas. Se você não acompanha o nosso primeiro vídeo, volte com os vídeos para trás aqui. Eu lancei o desafio do peitoral. Então a ideia dessa série de vídeos é a gente mostrar a nossa divisão de treino, nossa rotina, nossa atual rotina e como a gente está dividindo o treino e mostrar para você estratégias de treino para você colocar no seu treino, para você adicionar no seu treinamento também para ajudar você. Muita gente vinha me pedindo, Pacho, especifica melhor o treino, conta para a gente o volume, o número de exercícios, o número de séries. Então a ideia é que eu vou mostrar em detalhes para você a nossa divisão, as nossas estratégias atuais para também ajudar você no seu treino. Então bora lá conferir, que hoje a gente vai matar o bíceps, o nosso treino de bíceps aí. Vamos lá! Então vamos lá no nosso primeiro exercício, a rosca direta. A gente vai fazer ela no cross com a barra. A gente está utilizando a barra reta, nem todo mundo consegue, tem gente que tem menos mobilidade de punho e acaba precisando de uma barra em V, não tem problema. A ideia é aqui. Aqui a gente vai fazer um total de 5, 6 séries. Então a gente foi progredindo carga. Ideal que a última série vocês falhem ali entre 8 e 12 movimentos, 10 e 15, e daí vamos colocar 2 drops para arrancar o máximo aqui. Se você treina sozinho, eu sugiro que você faça as primeiras repetições com boa técnica, e no final, quando estiver travando, utilize algumas repetições roubadas. Se você tem um parceiro de treino, ele vai auxiliá-lo na hora de começar a falhar, arrancar mais algumas repetições. O importante é você não misturar a ajuda com o arrobado. Então, ou um ou outro. Bora. Vai, segura. Vai. 4 movimentos. Vamos, Nascar. Esmaga. Segura negativa. Esmaga. 2. Mais um. Soltou. Baixa aí. Cerca de 30% da carga e continua. Foi. Boa. Vamos. 2. Mais um. Aí, soltou. Bora, Nescau. Vamos lá. Foi. Vamos. Vai. 3. Em cima. 1. 2. É isso aí. Finalizado o nosso primeiro exercício. Vamos lá. Vamos conferir quantos exercícios a gente vai precisar para matar o bíceps. Então, o nosso segundo exercício, a gente vai fazer um combinado aqui, um bisete. A gente vai fazer a rosca direta no banco 45 graus. Combinado com a rosca direta em pé com halteres. Qual que é a ideia? Aumentar tempo sob tensão. Então, a gente vai pegar uma carga e ir para falhar mais ou menos entre 8 e 12 movimentos. Nescau vai fazer a primeira parte em boa execução, em boa técnica. Falhou, ele vai ficar em pé, vai fazer a rosca direta e daí em pé ele vai roubar para conseguir arrancar algumas repetições a mais. Vamos lá, Nescau. Importante aqui, pessoal. Uma boa execução nesse primeiro exercício. Atenção aqui, o erro comum é você começar a jogar esse cotovelo. A ideia aqui é a gente ativar mais a porção distal do bíceps. Então, ele vai deixar esse cotovelo fixo. A gente está deixando o bíceps dele mais alongado dessa forma. Então, é importante que o cotovelo fixo alonga e faz o pico de contração. Isso. Três, desce. Esmaga. Bora. Vai dois, vai dois. Vamos tirar duas aí, vamos. Mais um. Boa, ficou em pé. Vai. Três primeiras bem executado, vai. Segura. Não tira. Duas assim, duas assim. Bora. Joga, joga. Quatro jogando. Joga e segura a negativa. Segura. Segura a volta. Dois assim. Boa. Então, é isso aí. Vamos colocar mais três séries. Essas três séries a gente vai buscar a falha, né? Nesse bisete aqui. E dessa forma a gente finaliza o nosso segundo exercício para bíceps. Então, o nosso terceiro exercício para bíceps. Terceiro e último para bíceps. Se você chegou até aqui e o teu bíceps ainda não pegou, provavelmente os dois primeiros exercícios não fez bem feito. O primeiro exercício lá, buscando mais carga com drop, já destrói. E daí o nosso segundo aqui, pensando em tempo sob tensão, esse bisete que a gente fez agora, para mim, para o Nescau ali, realmente destruiu o bíceps. Então, agora a gente vai colocar um terceiro exercício. Pensando em boa contração, em boa qualidade de movimento. Mas exercício que hoje em dia pouca gente utiliza, a gente não vê mais tanto, né? O pessoal da Utskoo utilizava bastante. O mestre Arnold Schwarzenegger adorava. Rosca concentrada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da execução. Importante aqui, ó. Esse cotovelo vai servir de apoio para ele fazer sem roubar. Então, importante esse cotovelo estar bem fixo e bem perpendicular ao chão. Isso, ó. Ele apoia na perna e deixa o seu cotovelo fixo. Um erro comum aqui é começar a fazer isso aqui, jogar a perna aqui. Então, aqui ele vai ter bom estiramento da musculatura e boa contração em cima. Isso. Ele pode até subir fazendo uma rotação, girando esse dedinho para dentro. Também é bem interessante. Interessante para quem treina sozinho, ó. Falhou, vai entrar uma ajuda da própria mão dele, ó. Ele mesmo ajuda, não rouba. Ajuda lá, para que falhar. Ó, finaliza o movimento. Vai. Esmaga. Controla. Isso. Esmaga. Controla. Bora. Vamos mais duas dessas. Segura a negativa. Segura. Bora. Aí. E aqui a gente faz mais três séries para cada bispo. E finalizamos o treino de bíceps. Porém, hoje é um dia legal para vocês colocarem antebraço. Então, vamos dar uma conferida de um exercício legal para antebraço. Então, a gente vai colocar agora uma flexão, uma extensão de punho, mais três séries e assim a gente finaliza o nosso treino. Então, aqui para o movimento de extensão de punho, a gente consegue colocar uma carga mais alta. O movimento de extensão de punho, a gente tem um pouco menos de força. Então, a gente vai acabar diminuindo a carga. Então, para esse primeiro movimento, nesse carro, eu vou utilizar dez quilos cada lado. O importante é que ele deixe esse cotovelo fixo. O braço bem fixo. Alonga bem o punho. Ele deixa a barra correr nos dedos. E faz o máximo de contração. Agora, a gente vai fazer o movimento contrário agora. Novamente, cotovelo fixo, o antebraço bem apoiado e o máximo de contração. Três. Vamos lá, Nascar. Dois. Boa. Isso aí. E aí sim, agora a gente finaliza o nosso treino de bíceps. Então, no dia de bíceps, uma ótima opção para colocar o trabalho de antebraço. Se você tem um antebraço fraco, sugiro que você coloque em dois dias. Com bíceps e com costas. Deu um pump bom aí. Difícil até para fechar a mão. Aqui a medida é o seguinte. Não dá para fechar a mão no final dessas três séries. Pessoal, então é isso aí. Esse é o nosso treino de bíceps. Então, um total de três exercícios para bíceps, mais um exercício para antebraço. Se você está seguindo as nossas dicas, a gente desafia você. Quatro semaninhas seguindo o nosso treino e você comenta para a gente como foi a resposta. Valeu, galera. Não se esquece. Deixa aquele like. Deixa o seu comentário. Se inscreve no canal. E aí Tchau, tchau.